Se liga na notícia aqui, cara, um saparda mata pitbull e fere Rottweiler num sítio no interior de São Paulo. Esperando aqui os pitbulls virem encher o saco aqui na postagem, porque ele dá boa. De todo tipo de hater que eu já tive no canal, o pior deles, o mais chato de todos, são os pitbulls que acreditam ferozmente que o pitbull é capaz de matar até leão, mata o lobo cinzento, mata um sapardo. Nossa, a onça parda pra eles, então, é fichinha. Sabe qual é a forma do pitbull matar uma onça parda? Só se ele fizer a onça parda engasgar com o pitbull. Engasgar, só assim, é a única maneira. Mas, meu irmão, pode ter certeza que eles vão vir aqui perturbar a paciência e tomaram um bloco, porque é assim que a gente faz. Porque, afinal de contas, meu irmão, não é possível ter tanto fã-boy de pitbull. E não adianta falar agora que a raça não é o pitbull. Ah, Henrique, mas você fala mal do pitbull. Não, não falo. O que eu detesto não é a raça do pitbull. O que eu detesto são os pitbitocas, que são chatos pra caraca, velho. São muito chatos e eles continuam insistindo que o pitbull acabou com os dinossauros, acabou com os mamutes, tudo. E eles continuam com essa parada, velho. Aí se eu falo que, ó, não, cara, o pitbull não ganha não essa parda. Pronto. Já tô falando mal do pitbull. Cara, eu até fiz vídeo aqui do pitbull, o lance lá que o guarda entrou e matou o pitbull, defendi o pitbull. Só que se você falar pro dono do pitbull que pitbull não mata uma onça, pronto. Já é uma ofensa. Sem tamanho. E sem contar aquele outro maluco que criava a LESSE. O cara cria a LESSE, velho. E veio falar aqui que a LESSE dele botou a onça pra fugir. Ah, meu irmão, dá um tempo, cara. Onça parda pode chegar aí a 90 quilos, cara. 70 quilos, dependendo da região. 60, o pitbull tem 34 quilos. Você acha que o pitbull vai fazer frente com uma onça, meu irmão? Bom, dessa vez aqui não dá pra dizer que não é pitbull, não é uma mistura. Tá escrito aqui que o dono confirma ser um pitbull e rodou. Não tem jeito. Então sim, esse papo, tá? Porque até que na minha concepção, o que tem que ser banido é rinheiro. É criador de pitbull que faz isso pra colocar bicho na rinha. Aliás, dicas de passagem, o pitbull é um cão pequeno comparado aos outros que causam grandes estragos, porque não é só pitbull que causa problemas. Vários cães atacam pessoas, incluindo cães pequenos, tá bom? Outros cães fazem a mesma coisa, tá? Hot Valley, Alabaia, todos eles acabam trazendo problemas para os seres humanos. O problema todo é que o pitbull, por ser menor destes ditos cães de rinha, acabam sendo criados em apartamentos. Não só pitbull, né? Mas muitas das vezes misturas. Mistura mesmo. O cara vai lá, compra na OLX, fica misturando, o que é um problema sério, porque mistura de raças dá um problema, então não necessariamente é o pitbull em si, mas o problema é que são esses caras que ficam criando esses bichos em apartamento, e saem sem focinheira e causam problema. Ah, Henrique, o mesmo acontece pra Alabaia e Hot Valley? Sim. Mas a chance de ter um cara desse com Alabaia dentro de apartamento é muito menor. E a chance de ter um pitbull é maior. Então, sim, é um problema de saúde pública, tem que ser visto. Mas, infelizmente aqui, claro que eu me solidarizo com o animal, porque o animal não tem culpa, acabou morrendo, mas eu não pude deixar de dar notícia, até porque uma galera me mandou essa notícia aqui, cara. Então, pra finalizar aqui, e antes de ler a notícia, volto a repetir. Não tenho nada contra o pitbull. Tenho contra esses pitbull toca e rinheiro. Rinheiro, tá? Esses aí, e falso criador aí, que eu sei que tem uns falsos criadores aí, que ele sabe que, no final das contas, o pitbull dele vai servir pra rinha e fica pagando de bom moço. Mas, vamos lá. Onça Parda mata pitbull e fere Rottweiler, que protegiam o sítio no interior. O ataque de uma onça parda acabou matando um cachorro, pitbull, ferindo Rottweiler na propriedade rural de Água Parada, em Palmital, São Paulo. O caso aconteceu na madrugada de domingo, dia 16. De acordo com o Nivaldo Cedenho, médico veterinário que atendeu a ocorrência, o doutor dos cães, ao alimentar os animais, percebeu que a fêmea da raça Rottweiler estava com cortes profundos no rosto. Logo em seguida, ele encontrou o macho da raça pitbull morto, com as marcas da mordida no pescoço. Bem característico de onça, tá? Segundo o veterinário, os cortes do rosto do Rottweiler foram causados, possivelmente, pela patada de uma onça. Já as lesões no pitbull são correspondentes a ferimentos causados por mordida no felino. O doutor dos animais, conto ainda que o veterinário, acredita que a briga entre os animais ocorreu após os cães terem aquado a onça que subiu numa das mangueiras para se defender, e depois atacado os cães antes de irem embora. A marca da garra em vários troncos da árvore reforçam isso. A cadela Rottweiler passou por procedimentos cirúrgicos no domingo, que durou três horas, ou seja, o troço foi intenso, e o estado dela ainda é considerado grave. Espero que ela saia disso o mais rápido possível, até porque o cachorro não tem culpa. Mas, eu quero lembrar que onças pardas podem invadir chácaras e se alimentar de cães, incluindo pitbull. Acontece, tá bom? Isso acontece. Então, fica aqui o aviso, né? Tem todo cuidado, é pouco. Agora, não é para sair matando os bichos, né? Por favor.